E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Rui Andrade. O Rui Andrade é... ora bem, esse Paulo não deixa enganar. Clube Ténis do Porto. É o teu clube de sempre, Rui? Desde já, muito obrigado pelo convite que me endereçou. Sim, é o meu clube desde sempre. Foi aqui que eu me iniciei na modalidade, com 6 anos de idade. Não tinhas barba ainda, como agora. Tinha barba, ainda tinha cabelo. Ainda tinha, ainda tinha. Iniciei-me aqui com 6 anos. Não foi o meu clube de sempre, mas foi o clube onde tive a esmagadora maioria do tempo ligado. Saí do clube com 12 anos, mais ou menos. Depois passei por vários clubes. Passei pelo Boa Vista, pelo Novas, pelo Vigrosa, pelo Sport. Portanto, corri quase o Porto. E depois regressei, já com 18 ou 19 anos. E fiquei até agora, até os dias de hoje. E que tens agora? Tenho 32. Portanto, já estás aqui há alguns aninhos. Estou aqui há alguns aninhos. Olha, vamos voltar ao início. Quando começas aqui aos 6 anos, quem foi o teu primeiro professor? Isso é uma história engraçada. Foi o professor Acácio Couto. Oh, não sei o seu pai. Foi ele o meu primeiro professor. Depois foi o André Pessoa Dias. Ou ao contrário, não tenho a certeza, porque eles trabalhavam com os dois. Os dois, sim. Portanto, não tenho a certeza qual é que foi o primeiro, mas foi um dos dois. E depois passei para a Maria José. E depois acabei por inerciar com o Alberto Miguel na competição. Ou seja, fizeste o percurso normal, iniciação, perfeiçoamento e competição. Só que foi engraçado, porque foi exatamente no professor Acácio Couto que foi um dos meus primeiros professores. Tive pouco tempo com ele, porque é bom, ao meu lado é bom. Sim, porque subiste rapidamente. Mas, por outro lado, quer dizer que o trabalho também foi bem feito. Mas, pronto, gostava de ter estado mais tempo com o professor Acácio Couto enquanto aluno. Muito bem. Rui, depois de ter estado esse tempo fora, foi importante para teres uma noção ainda melhor daquilo que é o Clube Tênis do Porto? Porque estando de fora e percebendo o que está acontecendo no clube, se calhar temos uma visão diferente. Sim, é assim. Naquela altura havia aqui alguns... Às vezes havia famas do clube a nível externo que eu, ao longo do tempo, quis sempre tentar diluir ou, pelo menos, tentar melhorar essa parte em termos de visão de fora. Porquê? Porque, como em todo lado, nós temos aqui atletas que têm boas posturas e atletas com mais posturas. E, naquela altura, tínhamos alguns atletas que, externamente, tinham más posturas. E, então, o Clube Tênis do Porto era visto um bocadinho com um clube em que os atletas tinham más posturas em corte quando iam a torneio. E eu saí um bocadinho por causa disso, porque não me sentia... Eu não me enquadrava em algumas pessoas que treinavam comigo. E, depois, o meu percurso, externamente, foi engraçado porque comecei a criar uma ligação com pessoas que não eram do Clube Tênis do Porto, mas que, depois, também fizeram com os mais novos, quando entrei para cá novamente, da postura que se deve ter enquanto atleta, enquanto companheiro, enquanto futuro treinador, que foi o caso. E acabei por ser até treinador de alguns que eram meus colegas quando treinavam. Portanto, foi uma coisa engraçada. Quando depois regressas... Quando entras na... Jogas ténis, faz alguns torneios, jogas durante algum tempo, penso eu. Sim, sim, sim. Quando deixas de jogar ténis e há aquela possibilidade de ser treinador, como é que isso surge? Foi uma forma muito natural. Na altura, estava no Nuno Marques Ká e eu treinava com o Nuno Marques. Ou seja, eu basicamente treinava as horas que eu podia, mas muitas vezes ingressava com Maria João Kohler, com outros atletas, o Francisco Ramos também, na altura, quando estava em boa forma. Portanto, ingressava sempre com os melhores atletas para lhes dar bons treinos. Portanto, ele depois foi uma forma gradual que me foi puxando um bocadinho para a vertente de ensino e do treino. E comecei com o Jinho, por exemplo, a ajudar o Jinho em algumas horas ao fim de semana. E depois, paulatinamente, fui aumentando o número de horas, até chegar ao Potamar que estou hoje em dia. Quando estás nessa fase, tu começas a perceber que o ténis poderá ser o teu futuro? Estudaste? Continuaste a estudar? Tiraste algum curso? Como é que foi isso? Sim, é assim. A minha transição de jogador para treinador foi muito fácil. Porque uma pessoa consegue perceber claramente, a partir de uma determinada altura, se dá para apostar ou não. Se dá para apostar ou não. E eu, com 15, 16 anos, eu percebia perfeitamente que os meus pais não tinham possibilidades para investir numa carreira ténistica. Nem os teus, nem milhares, porque o ténis é caríssimo na competição. Portanto, o que aconteceu? Eu, desde cedo, que me fui mentalizando e fui-me preparando para o facto de, pá, não vou ser jogador, mas há outras metas que eu posso alcançar e posso tentar ajudar outras pessoas a serem jogadoras, um dia mais tarde no futuro. Que ias ficar sempre ligado ao ténis? Que ias ficar sempre ligado ao ténis? Eu sempre, aliás, eu sempre, desde muito novo, que eu sempre fui ligado ao desporto. Aliás, a mim, me tinha muita impressão, por exemplo, quando eu estava na escola, não percebia porque é que a educação física, por exemplo, era tratada da maneira que era tratada, por exemplo, nas outras... Era um parente pobre, não era? Nas outras disciplinas, nós tínhamos que ter as notas. Em educação física, havia pessoas que não faziam educação física, mas tinham a nota por causa da média. Eu pensava, porquê? Mas não faz sentido nenhum. Se a pessoa esforçasse, ou se houvesse testes escritos, pelo menos, havia ali uma base de manobra, mas era sempre parente pobre. E então, eu, desde muito cedo, que a minha meta sempre foi estar ligada ao desporto e tentar, de alguma forma, contribuir para que o país fosse, olhasse para o desporto de maneira diferente. E incluindo o tênis, obviamente, que era a minha modalidade. Portanto, foi um processo muito fácil de transição. Foi desde sempre a tua modalidade? Foi desde sempre a minha modalidade. Não experimentaste-me a nenhuma? Experimentei, ou seja, claro, uma pessoa joga futebol, joga com... Sim, mas federado nunca... Mas federado foi sempre o tênis. Nunca tive noutra modalidade. Houve a possibilidade de eu ir para o handball, na altura que eu estava no Colégio Universal, e eles são muito fortes nessa vertente extracurricular. E houve uma vez que um dos diretores viu-me a jogar handball numa educação física e veio falar comigo. Primeiro, não era grande, mas tinha uma boa destreza, tinha um bom trabalho de pés e tinha bom remate. Então, ele tentou-me puxar. Eu disse, isso era porreiro e tal. Só que depois comecei a ver, escola, treinos de tênis e depois na ter a modalidade de handball isto não vai dar. Então, disse, olha, não dá que não tenho tempo para treinar. Então, disseste que nunca deixaste os estudos, foi isso? Nunca deixei os estudos. O que é que aconteceu? Eu depois, quando acabei o 12º ano, como eu tive sempre a ideia de desporto, eu tirei uma licenciatura em educação física e desporto no Ismael e depois continuei e fiz um mestrado em treino esportivo, que foi o primeiro mestrado que houve no Ismael dessa vertente de treino e, enquanto tirei a licenciatura, já estava aqui a trabalhar. Portanto, aqui, e disse que ia trabalhar na corte de inglês também ao mesmo tempo. Portanto, tinha dois trabalhos e ainda tinha a faculdade. Não era fácil. Não era fácil. Mas foi uma boa altura, sim. Mas nunca tiveste a ideia de... o ténis sempre foi o teu objetivo, a tua meta? Nunca pensaste... eu vou tirar este mestrado em gestão desportiva, mas ligado ao ténis? Era essa... Foi treino esportivo. Treino esportivo, mas ligado, obviamente, ao ténis. Nunca pensaste... Nunca pensei noutra área. Para mim era muito claro que, uma vez que eu não conseguia alcançar um sonho que eu tinha que ser jogador profissional, então a partir daí eu vou ensinar e vou tentar que ter uma colaboração importante para que alguém alimenta-se o sonho e consiga, um dia, quem sabe, alcançar essa meta e melhorar também algumas vertentes do ténis em Portugal. Até que ponto é que foi importante para ti o facto de ter sido jogador? Até que ponto é que é importante também na forma como tu, dentro do corte, ajudas os teus atletas? É assim, é importante... eu acho que não é tanto por causa da vertente de ter sido jogador, também é, mas também pelas vivências que uma pessoa tem enquanto fora do corte, enquanto jogador. Ou seja, no meu caso, como eu passei por algumas dificuldades durante o meu percurso de atleta, só para se ter uma ideia, eu havia alturas em que eu estava a jogar torneios aqui no Porto ou na Redondezas e tinha muitas pessoas do Porto a fazer clac contra e tinha pessoas de outras zonas a fazerem clac a favor. Portanto, e era a minha área, era o Porto. Portanto, essas dificuldades fizeram com que eu também tivesse uma maneira, em termos mentais, de lidar com algumas dificuldades que se calhar os miúdos hoje em dia valorizam e sentem falta de alguém que tenha esse tipo de experiências e lhes transmita que o tênis é uma modalidade que requer disciplina, uma modalidade que requer muito trabalho, muita dedicação, muito compromisso da parte do atleta, que às vezes nós olhamos muito para a parte dos pais, porque são quem paga. Mas o atleta é que é o principal, na minha opinião, porque se o atleta não quiser ou não tiver essa disponibilidade, os pais podem chegar à vontade, mas ele não vai ser jogador nem vai alcançar sequer o que pode em termos de capacidade física e tenística. Portanto, acaba sempre por essa experiência que eu tive, cheguei a fazer torneios lá fora, não fiz muitos porque não tinha possibilidades, mas, por exemplo, cheguei a jogar os jogos de CPLT pela seleção, em 2005, ficamos em terceiro lugar, portanto foi uma boa participação, foi uma experiência espetacular. Foi bom representar Portugal. Foi ótimo. Eu costumo dizer, a partir daí, eu sempre que jogo a Portugal, nem que seja a Carica, eu estou lá, estou a ouvir o hino, estou a emocionar-me com o hino e vejo com um fervor que não vi antes. Gostava, também, evidente, quando eram as seleções a jogar, mas a partir desse momento, quando a pessoa ouve o hino num estádio, é representar Portugal. Tem outro peso. Tem outro peso, completamente diferente. E essa vivência também... Ajuda também na forma como tu... Exatamente. E pronto, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à vertente psicológica. Ou seja, sempre gostei muito dessa área e sempre gostei muito de tentar ler as pessoas, tentar ajudá-las em termos psicológicos, de ultrapassar alguns desafios. Consegui perceber como é que o atleta precisa, naquele momento, o que é que precisa mais de ti. E cada atleta é diferente. Ou seja, uma maneira de lidar com um atleta, se eu lido dessa forma com o outro, pode não funcionar. O estímulo que eu dou àquele atleta pode não funcionar para o outro. E essa é uma das coisas que eu gosto na nossa área. Quer na escola, quer na vertente de escola, quer na vertente de competição, porque eu faço as duas. Mais fácil treinar meninas ou meninos? Homens ou mulheres? É diferente. É mais fácil treinar meninas no sentido em que são mais fáceis de disciplinar. Porque elas próprias, normalmente quando são tocadas, elas acalmam e voltam à ação. Já os rapazes são mais reguilas, então tentam sempre arranjar uma forma de dar a volta à situação. Portanto, nesse aspecto, as meninas acabam por ser um trabalho mais acessível. Mas depois temos outro lado. E as meninas também têm uma variabilidade em termos de comportamento que não têm os rapazes. Os rapazes são mais lineares. Elas pensam muito, não é? Não, não é só. Elas pensam muito e depois, um dia estão a treinar muito bem e no dia seguinte já não querem tanto. Ou então, também, razões hormonais, também faz com que elas também tenham ali algumas alturas em que nós temos que tentar perceber o que é que se passa. E essa sensibilidade tudo tem, já é uma coisa que te é intrínseca, já estás habituada a este... Porque eu gosto dessa vertente. Eu gosto de tentar perceber o que é que se passa com o atleta, porque é que ele está a treinar menos bem, porque é que a atleta naquele dia está numa situação difícil, se é por motivos pessoais, se é por motivos físicos, se é por motivos hormonais. És um treinador, mas também psicólogo, ao mesmo tempo. Por acaso, é engraçado que eu agora estive no Nacional de equipas de femininas sub-14 e sub-16 e houve uma altura em que uma das raparigas disse-me exatamente isso. E o Rui, às vezes, está a aparecer um psicólogo. O treinador também tem que se fazer um bocado psicólogo, porque nós não temos um leque alargado de colaboradores como temos no profissionalismo, não é? Portanto, nós temos que ser um bocadinho de tudo. E, em algumas alturas, essa parte é mais importante do que a parte de ser treinador, o professor. Falaste nessa parte das equipas, e é com certeza dos momentos mais incríveis que é acompanhar as equipas e estar no meio dos jogos. Sofres muito no banco? Tentas não transparecer esse sofrimento, essa vontade que tens de ganhar para dentro do corte, naquele momento? É assim, eu costumo dizer que eu vivo os jogos como se fosse o atleta até a jogar. O que não quer dizer que eu faça transparecer tudo o que vem cá dentro para o atleta, porque às vezes não é aconselhado. Claro que eu vivo muitos jogos, então se for interclubes ainda mais, até porque fui habituado nesta casa a viver os interclubes intensamente. E o que é que acontece? Mesmo mantinho ela individual, eu tento sempre transmitir calma, tranquilidade, mas por outro lado garra, atitude. O equilíbrio, não é? Ou seja, a parte negativa eu tento não passar. A parte positiva é a parte que eu normalmente deixo passar para o corte, dependendo da situação do jogo em que está. Se tiver uma fase mais decisiva, eu se calhar sou um bocadinho mais emotivo e demonstro um bocadinho mais da atitude fora. Se tiver uma parte em que a pessoa precisa de mais calma, eu sou mais tranquilo, mais pacífico, portanto depende muito do momento do jogo. Rui, falaste-me, nessa equação, a importância dos pais é fundamental. Primeiro na parte do treino, e tu fazes treino e fazes competição. Os comportamentos dos pais, e tu certamente já apanhas atletas no treino e depois vão para competição, se calhar ali é um e depois quando chega à competição é outro. Como é que tu fazes essa gestão que não é fácil? Não é fácil. Nós temos atletas que treinam melhor do que jogam e temos atletas que jogam melhor do que treinam. E às vezes para os pais isto é complicado perceber como é que o atleta treina bem, mas depois não consegue jogar em condições, quando é posto à prova, e o atleta que não treina nada especial, mas depois chega aos jogos e rende. E eu acho que é mais difícil de encontrar a segunda versão do que a primeira, e é a versão que acaba por ser um bocadinho melhor porque os resultados depois aparecem. Mas nós temos também de ter um papel muito importante enquanto treinadores em relação aos pais, porque muitas vezes há miúdos e atletas que se perdem, não apenas por culpa própria, mas por culpa da parte externa e familiar que às vezes incute demasiadas pressões e às vezes não é por mal, não é por eu quero que o meu filho seja, não, mas às vezes atitudes que os filhos reparam logo, que o pai quer mais do que o filho. Um abanar da cabeça quando ele falha um ponto ou uma... Por exemplo, até nisso eu tive uma experiência engraçada, eu quando jogava, a minha mãe podia ver os jogos todos, o meu pai não podia ver os jogos nenhum, e eu havia autores que eu expulsava o meu pai da corte, era uma coisa inafreditável, eu que sou uma pessoa bem invocada, eu às vezes mandava a ver para o meu pai e dizer para ele sair dali porque não conseguia. Só pela parte física, pela postura? Sim, pela postura, pela maneira que metam primeiro, metam não sei qual, não sei qual eu, pai, para mim aquilo... e pronto, e ele ajudou-me em muitas outras coisas, mas quando eu estava a jogar, a minha mãe às vezes dizia, olha, vai que ele vai começar a jogar, vai-te embora, vai-te embora. E isto passando para a vertente dos atletas, nós também temos esse papel de relação aos pais, porque muitas vezes os pais não se apercebem, mas são neles algum epicentro do problema que se está a passar com os filhos em competição, e não só, mesmo em termos de escola, que eu também dou a vertente de escola, e mesmo na escola há pais que parece que metem os miúdos e acham que os miúdos vão ser e vão acontecer, e os miúdos não querem, querem só divertir-se a jogar, e eu digo muitas vezes, quer seja a competição, quer seja a escola, ele tem que se divertir, tem que se sentir realizado a jogar. Se ele não se sentir realizado a jogar, das duas, uma, ou nós não estamos a chegar lá com a nossa mensagem, a mensagem não está a passar, ou então há outra fator externo que não permite que ele tenha gosto pela modalidade, e se ele não tiver mesmo gosto pela modalidade, então, que fique ligado ao desporto... É mais um sofrimento do que propriamente um... Mas que encontre um desporto que a pessoa se sente confortável, porque o nosso interesse, acho eu, na minha opinião, seja em qualquer modalidade for, o nosso interesse enquanto treinadores ou professores é educar para que a nossa sociedade tenha melhores valores, não só a nível pessoal, mas também tenha o desporto incluído na sua vida, que é uma coisa difícil de hoje em dia com as redes sociais e com telefones e playstations, é nós tentarmos passar a ideia de que os miúdos têm que praticar alguma modalidade, seja ele no ténis ou outra coisa qualquer. Eles têm que se sentir realizados a praticar aquilo, que é para depois continuarem durante a vida toda. E terem bom hábito, um bom hábito também de continuarem a fazer desporto. E é importante isso. Quem foram as tuas grandes referências no ténis? Primeiro como jogador e depois como treinador? Pergunta difícil. Enquanto jogador, eu tive logo a minha primeira grande referência, que era o Bernardo Mota. E eu vou explicar já porquê, que é uma história muito engraçada. Eu, quando era mais novo, quando estava a iniciar a modalidade, fazia-se, na altura, muitas clínicas. João Cunha e Silva, Nuno Marques, Bernardo Mota, etc. Esses jogadores andavam pelo país e faziam muitas clínicas em vários clubes. O que era uma coisa engraçada, que hoje em dia, por acaso, faz-se pouco. Mas, se calhar, devia começar a pensar em fazer mais. E eu, na altura, estava com o Bernardo, já conhecia a minha família. Eu, na altura, era pequenino, não ligava a isso. E houve uma altura em que ele estava a trocar bolas comigo e, de repente, ele puxou um bocadinho mais por mim e eu faço um passing shot. E ele, paga, anda para a passing shot e não sei o quê. E eu, a partir daí, para mim, aquilo era um ídolo de infância. Mas, depois, tive outros, é evidente, o Nuno Marques, que, em termos, na minha opinião, em termos técnicos, se não é o melhor jogador de todos os tempos português, deve andar lá perto. Tudo, é a minha opinião, não é mesmo? Em termos técnicos. Sim, sim. Quer dizer que depois... E de espetáculo, enfim. Podem ser de resultados, mas quem viu jogar o Nuno Marques e quem vê os jogadores de agora, eu acho que não há dúvidas. Mas eu acho que é preciso passar, como tu estás a dizer, teres vivido isso e teres tido a possibilidade de estar com o Nuno, para poder dizer isso com propriedade. Porque há muitos jovens, hoje em dia, que ouvem falar no João Sousa e realmente fez trabalho excepcional, mas não viram o Nuno Marques e, portanto... Exatamente. E viram o Frederico Gil e os jogadores que foram jogadores extraordinários. Claro. Fizeram coisas extraordinárias. Mas, na minha opinião, em termos técnicos, o Nuno Marques é o Nuno Marques. É assim como o Federer é o Federer. Sim. Pode-se discutir aqui quem é o melhor, mas... E temos técnicos, eu acho que não há grandes dúvidas sobre isso. Depois, em nível internacional, o João Quincilla também, apesar de... ter visto menos o João Quincilla ao jogar, mas também sempre que foi uma pessoa com quem eu tive uma boa ligação. Depois, em termos internacionais, tive vários. Agassi, Juan Carlos Ferrer. E os primeiros jogadores todos diferentes. O Federer, o Nadal, gosto muito também de ver o Nadal jogar. O Djokovic, depende. Até do dia. Depende. Mas, ou seja, sempre tive referências... Ou seja, não tinha a ver com a minha maneira de jogar, mas são pessoas que me cativavam. Tu admiravas. Ou pela maneira de ser, ou pela postura de estar no corte. Portanto, sempre foram pessoas que eu tive uma... E depois, na parte do treino, tiveste treinadores que te marcaram e disseste... Sim. Vou seguir alguns exemplos, vou... É assim, eu sou uma pessoa que gosta de pensar nas coisas. Ou seja, eu gosto de ver o que é que se vai fazendo. Eu bebi muito aqui no Clube Tens do Porto. Porque tive uma... Portanto, tive uma maestra fantástica, enquanto atleta, que foi o professor Mario José. Que era uma pessoa absolutamente fantástica. Eu tenho pena que estes miros não tenham apanhado o Mario José. Professor Mario José, sim. Quem também é um guru do tênis nacional. Obviamente, há coisas que eu concordo mais, outras que eu concordo menos. Mas bebi muito dele. Todos os meus colegas... Eu até digo mais. Eu aprendi mais em termos práticos, lidando com atletas, alunos, treinadores. Falando com treinadores, do que propriamente às vezes... Por exemplo, no curso de nível 1 de treinadores, que é um curso mais básico. Mas na experiência que eu já tinha, de corte, mais a experiência que eu tive a lidar com estes treinadores. Mesmo o Gustavo, que chegou há menos tempo ao Clube. O Pedro... O Miguel Bomão. O Pedro Lubão. Portanto, foram pessoas que passaram na minha vida, enquanto treinadores, em que eu fui bebendo as coisas que eu achava que eram mais importantes, outras que eu achava que, se calhar, podiam ser melhoradas. E sempre fui muito de pensar pela minha cabeça. Ou seja, eu costumo dizer assim... Eu não sou uma pessoa de... Isto é uma falha minha. Não sou uma pessoa de grandes leituras. Ou seja, eu não sou uma pessoa de pegar um livro e ler um livro de uma ponta à outra num instante. Mas sou uma pessoa de, se calhar, ver um vídeo e dizer assim... Epá, este rapaz faz assim e assim assado. Epá, este treino está assim e assim assado. Se calhar aquilo deve ser melhorado assim. O que é que se faz no jogo? Analisar o jogo. O que é que eu posso fazer de exercício no treino para ir de encontro ao jogo? Este exercício faz sentido? Não faz? Faz-se há muitos anos. É verdade. Mas não pode ser melhorado? Ou seja, há sempre ali um sentido crítico. Que eu ao ver alguns exercícios ou analisar posturas de treinadores, eu vejo que se faz sentido. Se não faz sentido. Se deve mudar ou não. Ou seja, eu fui bebendo desses treinadores que forçaram pela minha vida. Quero enquanto colegas, quero enquanto treinador. E depois foi basicamente moldando a minha postura. Por exemplo, eu no início da minha carreira, eu costumo dar-me este exemplo. Quando o Nuno pegou em mim para treinador. Primeiro foi fantástico. Eu estou começando pela base. Porque há muitos treinadores que começam logo pela competição. E eu acho que um treinador deve passar pela base. Porque tem que saber lidar com a base, com a formação. Porque uma pessoa não sabe o dia da manhã. E hoje em dia tenho tratas de competição. Mas se por algum motivo eu tenho uma quebra. Eu na escola estou lá voltado. Se for um treinador virado só para a competição. Vai ter mais dificuldades. Claro. E nós tivemos casos assim aqui no clube. Pessoas que na competição eram fantásticas. Mas depois quando tinham que cobrir alguém na escola. Era um filme porque não sabiam como é que haviam lidar com os miúdos. Portanto eu comecei muito pela base. Mas ao mesmo tempo ia dando competição. Porque eu ia nos dois estrelos. E ao fazer isso. Eu comecei também a ganhar alguma experiência. Dentro de corte. A fazer as coisas. Às vezes à minha maneira. Outras vezes à maneira de outras pessoas. Mas houve um episódio muito caricato. Que foi eu peguei num grupo de miúdos. Que de vez em quando treinavam comigo. Mas não queriam saber muito de resultados. E eu o que é que eu pensava na altura. Bem, eu vou-lhes dar treino. Mas vou-lhes dar um treino um bocadinho mais relaxado. Porque de facto. Eles não querem a vertente competitiva. Querem a vertente lúdica. Mas querem um treino de competição. Só que houve uma altura. Em que não me chamou a atenção. Disse. Oh Rui. Tu perdeste aquele grupo. Tu neste momento não tens mão naquele grupo. Porque tu deste tanta abertura. Que és quase como se fosse um deles. Sim. E eu na altura aquilo tocou. Eu falei. Tem razão. E a partir daí eu disse-me assim. Agora tens duas opções. Ou mudas completamente a postura. Ou mudas radicalmente a postura. Durante algum tempo. E eles percebem. Tu não és um deles. Não és um deles. Ou então tu nunca mais seguras aquilo. E eu. Aí durante um mês. Ou dois meses. Não foi possível muito. Era do género. Eles tocavam-me assim no ombro. E eu. Olha. Tocas-me outra vez. Vais correr. Criaste ali uma barreira. Foi uma barreira. Ou seja. Eu aprendi muito com essa situação. Ou seja. Hoje em dia. Sou muito mais flexível. Mas consigo ser disciplinador. E ao mesmo tempo. Ter esse lado mais aberto. Quando é preciso. E na altura. Eu estava tão focado na parte lúdica. Que. Esquecia. Pá. Caralho. Mas eu sou o treinador. E eles. Sou um amigo. Estão a ficar aqui em algumas coisas. Claro. E eu acho que isso. Lá está. Porquê? Porque também como estava na escola. Tinha-se lado. Mais. Mais presente. E então foi uma boa experiência. E lá está. Mais uma coisa que eu vivi. De um treinador. Que não foi diretamente no corte. Mas ao chamar-me a atenção. Eu senti-me picado. E disse. Não. Pá. Isto de facto tem razão. Ele não. Pá. Tem que mudar isto radicalmente. Portanto. Eu tenho liderado muito. Enquanto treinador. Sinto isso. Eu comecei como treinador em 2010. Em 2010 comecei a ajudar o Jim. E em 2011 entrei como treinador aqui no... Doze anos já. Portanto. Quem olhar para mim e diz assim. Ah. Ele deve. Não deve estar assim há tanto tempo. Não. Há muito tempo como treinador. O próprio Gustavo quando chegou cá disse. Não. Porque não posso ter tantos anos de treinador. É impossível. Tenho. Tenho. Portanto. Eu comecei a ir muito novo. Portanto. Esta transição que eu estava a falar há bocado. Foi de facto tão natural. Que eu passei de jogador para treinador. E como é que vês o Rui Andrade treinador nos próximos tempos? Como é que gostavas de ver nos próximos anos? Isso é uma boa pergunta. Porque o Alberto às vezes pergunta. O que é que eu gosto mais? Se é a vertente de competição. Se é a vertente de escola. Se é a vertente de adultos que também dou. E eu fico a pensar. Não sei. Eu gosto de dar tudo. Eu gosto de ensinar. Seja miúdos. Seja adultos. Seja competição. Eu gosto de ensinar o jogo. Portanto. Para mim é um bocado difícil de responder. Agora. Gostava. Isso sim. Para o futuro. Gostava de ter. Se calhar. Uma presença. Mais assídua. No que é. O ténis nacional. Ou seja. Tentar ajudar. De alguma forma. A que o ténis a nível nacional. Melhor. Por exemplo. A vertente de escola. Escola. Quando falo de vertente pedagógica. Agora. Virada mais para os estudos. Devia de ser também. Adaptada. Para que as pessoas que praticam modalidades. Tenham essa facilidade. Porque é uma. Quem passou. Como nós passamos. Não é. Pela vertente. De jogador. Ou de praticante. E agora. Vê. Outros jogadores. Ou praticantes. E o trabalho que nós temos que fazer com eles. É quase impossível. Nós conseguimos fazer isso. E levar alguém. A patamares de excelência. Quando. Em termos pedagógicos. Nós não conseguimos conciliar. Os horários. Muitas vezes os horários. Há pessoas que querem fazer vida diária. E não podem. Pois. Por exemplo. Eu muitas vezes. Entre aspas. Fico privado. De fim de semana. Porque atletas de competição. Querem ter particulares. E à semana não conseguem. Porque só conseguem em horário nobre. Pois. Então eu tenho que no fim de semana. Me desdobrar. E tenho que dar algumas aulas particulares. Não por mim. Mas por eles. Porque é uma forma. A maneira mais fácil. De eles evoluírem. Portanto. Essa parte. Eu acho que nós. Podíamos melhorar bastante. E eu acho que é também por isso. Que nós não temos. Ainda mais resultados no tênis. Porque eu acho. Em termos de treinadores. Nós cada vez temos melhores treinadores. Na minha opinião. Obviamente que não concordo com algumas coisas que cada um faz ou pensa. Mas. No modo geral. Nós temos melhores treinadores do que tínhamos na minha altura. Temos melhor método de ensino. Temos melhor pedagogia. Temos melhores ferramentas. Do que tínhamos na minha altura. Enquanto treinadores. Só que depois falta-nos a outra parte. Que é os miúdos terem tempo. Tempo. Não só para estudar. Mas também para treinar. E às vezes perguntam. Olha. Treinas alguém que vá dar jogador? Não consigo dizer. Há pessoas que dizem assim. Não. Este miúdo com 12 anos. Este vai dar jogador. Não consigo dizer. Porque há tanta coisa que vai mudar. Num espaço de 1, 2, 3, 4 anos. Não se consegue. É impossível. Mesmo com 14. O melhor jogador a nível nacional com 14 anos. Pode não dar nada. Porque depende muito do contexto familiar. Depende muito do contexto das amizades. Depende muito. Há muitos fatores. que podem fazer com que ele tenha sucesso ou não tenha sucesso. O Rui vive-as sem ténis? Ah não. Sem dúvida que não. Nem cansado. É impensável para mim viver sem ténis. Obrigado. E felicidades para o resto do teu percurso de um treinador. Muito obrigado. E felicidades para mim viver sem ténis. Tchau, tchau.